Olá, terça-feira Estação Cultura começando no ar com as melhores informações aqui do estado do Rio Grande do Sul. Nós hoje vamos falar sobre carnaval, é o carnaval independente da Cidade Baixa, o segundo carnalopo e a música aqui no estúdio fica por conta do Cristóvão Bastos e da Áurea Martins. E nós vamos falar sobre o carnalopo, é a segunda edição deste carnaval, um evento independente que acontece aqui na nossa Cidade Baixa, um bairro histórico da capital gaúcha e quem está aqui para conversar com a gente é a Clauciane Santos, falar um pouquinho dessa iniciativa que já foi um sucesso no primeiro ano e agora aí rumo à sua segunda edição, seja muito bem-vindo a Clauciane. Boa tarde, quero falar um pouco do carnalopo, a nossa segunda edição, o ano passado foi um sucesso, tomou uma proporção que a gente realmente não imaginava, então esse ano a gente resolveu se estruturar melhor, com mais apoiadores, procurando outras parcerias para fazer um evento bem legal para o pessoal da região, para o pessoal da Cidade Baixa, que acredita realmente no carnaval e no nosso bairro, nos prestigiar e curtir com a gente. Ele nasceu espontaneamente, a ideia foi animar o povo ali da Cidade Baixa, o pessoal que fica em Porto Alegre, que também tem uma oportunidade de folia na capital e até porque já é um bairro que tem essa tradição, uma espécie de resgate também que acabou motivando. Isso, a gente pensa muito no nosso resgate histórico do bairro, que é um bairro carnavalesco, foi onde nasceu o carnaval na cidade e que estão tentando terminar e a gente resolveu fazer de forma independente, sem patrocínios, com os comerciantes do bairro ali, para fortalecer o comércio local, a tradição do bairro ser um bairro de pessoas pretas, de carnaval, onde nasceu o carnaval da Cidade Baixa, de Porto Alegre e manter viva essa tradição. Esse ano a gente está fazendo uma estrutura muito maior, com palco, com mais banheiros, com segurança para o pessoal ir curtir realmente com a sua família, passar o dia com a gente, a gente tem alguns apoiadores, a gente vai ter uma feira também de afroempreendedoras, que são os nossos parceiros da Conexão Afroteia, a gente tem outros comércios locais também, que é a gente do povoada, o Work Room Bar, a Vida é uma Festa da Cidade Baixa, o Sirene, Man Baby Cervejas Artesanais e o Terreiro Bar, que é um bar que também tem ali na rua Luiz Afonso do lado, o Man Baby também, ali no Artes, na Lima e Silva. E a gente está conseguindo também, junto a alguns sindicatos e apoiadores, para manter as atrações, a gente pensou em três atrações, uma das atrações vai ser a Tribo Brasil, que vai ter um carnaval mais regional, Carnavais do Brasil, o Bloco Zirigdum, e a nossa cantora aqui da cidade, Roberta Moura, e o Trio Mandê. A gente conseguiu algumas ajudas financeiras, junto com alguns sindicatos, associações, associações José Martí, o Rodrigo Sabiá, que tem um projeto Reciclando Vidas, a União Brasileira de Mulheres, a UBM, o vereador Giovanni Coulal nos apoiou também, e a deputada Bruna Rodrigues. Eles estão apoiando a nossa causa e acreditando na nossa ideia, que é resgatar esse carnaval, um carnaval para a família, para furtir o domingo todo lá. E isso, não deixar morrer o nosso bairro. Porque foi surpreendente a adesão na primeira edição. Vocês esperavam quantas pessoas e qual foi o público que compareceu? Então, quando a gente protocolou, junto à Prefeitura, o nosso evento, a gente protocolou para umas 500 pessoas. A gente imaginava que ia ter uma adesão de umas 500 pessoas. Só que a gente teve uma expectativa dessas 500, mas a gente tem registros fotográficos, vídeos, de umas 5 mil pessoas a 10 mil pessoas. Tomou uma proporção muito grande. E esse ano a ideia é que mais pessoas venham, porque já está divulgada com uma outra amplitude. E toda essa preocupação importante de garantir, não só o conforto, como o espaço, para que as pessoas possam também usufruir do ambiente agradável, mas a segurança. Isso. A gente está preocupado muito com isso, com segurança. A gente vai investir em banheiros químicos também, porque a demanda vai ser maior. Uma estrutura de palco bem legal para as atrações conseguirem se apresentar, para as pessoas conseguirem ver em toda a rua, porque vai ser na Rolopo Gonçalves. entre a Lima e Silva e a José Patrocínio. A rua vai estar fechada, vai ter toda essa estrutura, seguranças, para as pessoas irem e realmente curtirem com a sua família o domingo todo de carnaval, com todas essas atrações maravilhosas. Segunda edição, domingo a partir do meio-dia. O pessoal já pode fazer a concentração. Vai ter alguma mobilização, fazer algum bloquinho de carnaval? As pessoas têm, vocês têm percebido isso, que talvez para essa segunda edição as pessoas já venham com propostas de fazer seus grupos com adereços e fazer seus próprios bloquinhos. Isso aconteceu de alguma forma na primeira também? O ano passado a gente viu que tinha muita gente maquiada, muita gente com fantasias, e a gente acredita que esse ano também o pessoal está se organizando muito para vir. Não tem um percurso clássico a ser seguido. Vocês não programaram... Infelizmente, a prefeitura não permite isso. A gente tem o nosso percurso, ele vai ser parado, vai ser um palco com as atrações, porque... Porque tem uma área restrita para a realização. O nosso Alvará permite isso e a gente vai obedecer o que o nosso Alvará permite. Justamente para mostrar que um evento organizado pode se manter na Cidade Baixa. E essa é a nossa ideia. A gente quer resgatar esse carnaval com organização, um carnaval bem feito, bonito e com segurança para as pessoas curtirem. Ótimo. Então, parabéns pela iniciativa que essa segunda edição supere a primeira e que outras venham, porque agora já está no calendário da comunidade da Cidade Baixa, carnavalesca, que fica em Porto Alegre para curtir a folia nesse período também. Domingo, a partir do meio-dia, Calciane Santos, uma das idealizadoras da proposta, entre a Lopo Gonçalves, ali, esquina, com a José do Patrocínio. Esse é o ponto de encontro para o pessoal que queira acompanhar a segunda edição do Carna Lopo. Lembrando que mais informações também, né, Calciane, as pessoas podem adquirir através da página do Instagram, que é o arroba povoada gastrobar. Fica como referência. Qualquer dúvida, as pessoas podem se informar por ali. Isso aí. É só olhar lá e tem todas as atrações, todos os horários, tudo. Ótimo, então, obrigada. Sucesso. Obrigada. E agora nós vamos para a primeira participação musical. Temos um enorme prazer de receber aqui no Estação Cultura a Áurea Martins e o Cristóvão Bastos, dois grandes nomes da música brasileira. Eles se apresentam hoje e amanhã no Café Fonfon. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, porque agora a gente vai de música. Música Aqui, neste mesmo lugar, Neste mesmo lugar de nós dois, Jamais poderia pensar Que voltasse sozinha depois O mesmo garçom se aproxima Parece que nada mudou Porém qualquer coisa não rima Com o tempo feliz que passou Por uma ironia cruel Alguém começou a cantar Um samba canção de Noel Que viu nosso amor começar Só falta agora Agora A porta se abrir E ele ao lado de outra chega E por mim passa Sem olhar Só falta agora A porta se abrir A porta se abrir E ele ao lado de outra chega E por mim passa A porta se abrir A porta se abrir Por uma ironia cruel Alguém começou a cantar Um samba canção de Noel Que viu nosso amor começar Só falta agora A porta se abrir E ele ao lado de outra chegar E por mim passar sem olhar Só falta agora A porta se abrir E ele ao lado de outra chegar E por mim passar Sem olhar Que maravilha! Que privilégio! Áurea Martins e Cristóvão Bastos Um prazer recebê-los aqui Daqui a pouquinho tem mais e muito mais A gente faz agora um pequeno intervalo E volta rapidinho com mais música É um instante só E aí E aí Lupicílio Você sabe O que é ter um amor, meu senhor Ter loucura por uma mulher E depois encontrar esse amor, meu senhor Você sabe o que é ter um amor, meu senhor E por ele quase morrer E depois encontrá-lo em um braço Que nem um pedaço do céu Do meu pode ser Há pessoas com nervos de aço Sem sangue nas feias e sem coração Mas não sei se passando o que eu passo Talvez não me venha qualquer reação Eu só sei que o que trago no peito É ciúme, despeito, amizade, horror Eu só sei que quando eu a vejo Me dá um desejo de morte ou de dor Eu só sei que quando eu a vejo Há pessoas com nervos de aço Sem sangue nas feias e sem coração Mas não sei se passando o que eu passo Talvez não lhes venha qualquer reação Eu só sei que o que trago no peito É ciúme, despeito, amizade, horror Eu só sei que quando eu a vejo Me dá um desejo de morte ou de dor Que maravilha, sensacional! E agora a gente vai conversar com esses dois grandes mestres da música brasileira A Áurea Martins e o Cristóvão Bastos Eles vieram a Porto Alegre para duas apresentações no Café Fon Fon Hoje e amanhã Sejam muito bem-vindos É um prazer enorme recebê-los aqui na Estação Cultura Uma honra! Obrigada! A vocês! Pode aproximar um pouquinho mais o microfone, por favor Ao povo gaúcho também É a primeira vez aqui, Áurea, que tu vens ao Rio Grande do Sul? Sim, é a primeira vez! Mas eu tenho muitos amigos aqui Fiz agora amizade com Luizinha Bete Bete Krieger, Luizinho Santos Os sócios proprietários, os anfitriões ali do Café Fon Fon Essa casa maravilhosa E que maravilha, que alegria Eles tragam pessoas maravilhosas para que a gente possa ter esse deleite também E conheço muitos músicos daqui também, que estão no Rio Guto Virte, Bebê Kramer Bebê Kramer, sensacional na cordeoma Nina Virte, Grazi Virte, Luiz Barcelos Tem bastante gente daqui E o que está em Portugal, que é um exílio violonista Guiamandu? Guiamandu E muita canja com ele Que bacana, ele é sensacional Ele esteve aqui também de passagem Veio visitar a família E esteve aqui no Estação Cultura também Um enorme artista E o Luizinho participou de um CD Que eu gravei na Biscoito Fino Que foi produzido pelo Hermínio Belos Carvalho Luiz Barcelos Faz parte com Bandolim Que bacana Cristóvão e a tua participação aqui em Porto Alegre A primeira ou já tiveste oportunidade De vir ao Rio Grande do Sul Em outros momentos? Eu vim várias vezes E inclusive Já é destino, paradeiro conhecido teu Se não tiver, de um jeito de vir É uma coisa que já envolve amizade também E uma troca de energia fantástica E a casa em si A casa do Fon Fon É um lugar muito especial Com certeza E eu faço questão sempre de estar aqui A Beth Krieger estava prometendo agora para a Áurea Vou confidenciar aqui nos bastidores Durante o intervalo Ela prometeu um docinho de coco Para a Áurea Será que vai acontecer? Depois tu nos conta se ela é habilidosa na culinária Assim como é nas artes musicais A Áurea E tu, Cristóvão Que já vieste em outros momentos aqui Já provaste o churrasco gaúcho O chimarrão Essas iguarias te apetecem? O chimarrão não Não por causa de sabor nem nada Porque por causa de cafeína Eu sou um pouco afastado da cafeína Mas o churrasco daqui é sensacional E é uma outra história Não é uma coisa que o carioca faz É muito diferente Vamos falar então agora do cardápio musical Vamos Para hoje e amanhã no Fon Fon O que vocês prepararam? A gente já acompanhou duas lindezas Tem uma terceira ainda para a gente encerrar o programa Nos contem mais sobre isso Tem muita coisa Fora as coisas que a gente às vezes resolve na hora Já aconteceu Tem improviso Escuta, não está essa aqui no repertório Vamos fazer Mas a gente tem Morro Velho Temos Deixa eu ver Eu sou muito ruim de ficar lembrando isso Acho que a hora leva melhor que eu Tem só Helicórdia É o Silver Isso Tem Tom Jobim Jornilf Muita coisa Vai estar lindo demais, né? É porque a gente fez noite no Rio Cristóvão tocava com o Chico Buarque E era legal, não é Cristóvão? Nossa, aquilo era muito bom Você chegava às coisas que o Chico cantava Eu cantava no Buarque com ele Essa parceria é de longa data também É de longa data Já tem uma sintonia, né? Vocês não precisam combinar muita coisa, né? Já sai naturalmente como é que funciona Você acha que a gente nem consegue combinar? Fica artificial, né? Nem dá Nem consegue, né? Não tem como A Áurea, me conta um pouquinho Desse teu último trabalho Senhora das Folhas Está muito lindo Eu tive a oportunidade Enquanto eu acompanhava Não são canções São orações Porque é de uma beleza, né? Como é que foi esse trabalho Buscando a ancestralidade Tu que tens aí Mais de seis décadas, né? De trajetória Um trabalho tão bonito Um percurso maravilhoso, né? Conta um pouquinho Desse teu trabalho mais recente Esse foi um presente Da grande produtora Renata Greco Que junto ao Luico Rembra Que fez os arranjos Pegaram a ancestralidade das rezadeiras Eu fui rezada Por uma rezadeira De 102 anos Minha tia era a rezadeira Eu sei até hoje as palavras E assim Curava cachumba Sarampo Coqueluche Catapora Tudo com reza E a Renata Ia reunir Pela natura musical Que bancou Várias cantoras Só que ela me vendo Cantar Eu mais velha Com essa voz rouca Ela pensou assim Essa é a cantora E a vivência que eu tive Com as matriarcas Pra fazer esse disco Aí me chamou Eu fiquei Trêmula Que não parece Uma apresentação muito insegura Olha só Aí Ela me apresentou É inacreditável Imagina Com esse talento todo Ela me apresentou O repertório Eu fiquei sem dormir Umas duas noites Eu disse Eu não vou conseguir Aí fiquei estudando 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 O Louie Reuni um grupo de músicos Os melhores possíveis E montou um estúdio Lá em casa Eu falei Louie Eu não vou conseguir Porque eu tenho Uma voz muito rouca Isso foi feito Pra Pra gente que canta Tipo Alcione Pra fora Ele falou Não É assim E foi saindo Foi saindo Foi saindo Foi saindo Ficou belíssimo Belíssimo Áurea Antes da gente encerrar É pra poder acompanhar Já vou dar um spoiler Insensateza A gente vai encerrar Com insensateza Mas antes disso A propósito Do que o Cristóvão Também comentou Dos laços E das relações Com as pessoas daqui Os artistas daqui do sul Tu tens uma conexão Tiveste uma conexão Com um artista Que é muito emblemática Muito icônica Aqui para os gaúchos Que é Elis Regina Vocês começaram juntas Muito jovenzinhas Na Rádio Nacional Conta se tu puderes Brevemente Para a gente poder acompanhar A última apresentação Hoje aqui no Estação Cultura Com você Sim Elis chegou no Rio Ela tinha 17 anos E eu 22 E a nossa diferença E eu vi Aquela garota estrábica Com aquele sorriso Assim mostrando as gengivas Aí eu falei Ela chegou assim Olhou para mim Aí eu sou gaúcha Vim tentar uma carreira Aqui no Rio Aí cantou Quando ela abriu a boca E saiu no ensaio Eu falei Meu Deus O que é isso? Eu fiquei assim Gente, eu nunca vi uma coisa dessa Só Angela Maria Aí ela cantou E depois falou E tu, tu cantas? Tu cantas Eu falei Canto Parecia que eu era espectadora Eu fiquei assim Aí ela foi Ficou me ouvindo cantar Parece que gostou Aí falou assim Vamos fazer uma coisa Quando eu ensaiar Você vê se está bem Quando você ensaiar Eu também vejo E a gente acabou ficando amigas Tomávamos café juntos Ela agarrou o meu braço Que linda história Muito obrigada por compartilhar com a gente A Áurea Martins Uma alegria enorme Receber essas duas divindades aqui Cristóvão Bastos E a Áurea Martins Importantes nomes aí Da música brasileira Que se apresentam Hoje e amanhã No Café Fonfon A partir das nove horas da noite Ingressos pelo Simpla Só conferir Esse baita espetáculo E a gente encerra hoje Nos despedimos Estação Cultura Voltamos amanhã A partir das duas da tarde Com esses dois maravilhosos artistas em cena Eu que agradeço Insensatez Que você fez Coração Mas sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor Um amor tão delicado Ah Por que você Foi fraco Assim, assim Tão Desalmado Ah Meu coração Que nunca Amor Não merece Ser amado Cristóvão Ou É Que nunca Convivもう 현 Liberte Amém. Amém.